Fala galera, beleza? Aqui BR Gameplay, trazendo pra vocês a continuação da nossa Master League com o Corinthians no Pro Evolution Soccer 2018 para o PS4. Depois do empate contra o Flamengo fora de casa. Então, vamos lá. Não tem nada como o gozo da vitória, vamos garantir essa. É isso aí. Vemos jogando fora de casa e temos que ganhar o Flamengo. Clássico das multidões. Flamengo que vai com Alex Muralha, Heber, Rodolfo, René, Pará, Marcio Araújo, William Arão, Everton, Ederson, Diego e Felipe Viseu. Nós vamos com o Clássico, Pedro Henrique, Pablo, Guilherme Arana, Fagner, Gabriel, Rodriguinho, Jadson, Romero, Conca e Ju. Então, vamos lá. Bem-vindos, amigos do BR Gameplay. Estádio do Maracanã lotado para receber o Clássico Flamengo e Corinthians, valido pelo Campeonato Brasileiro. ...de comentarista Mauro Betten. Enorme é o prazer de estar com você mais uma vez, Milton Leite, para um show de bola e mais um show de transmissão seu. ...aí o Heber, Muralha, William Arão, René, Flamengo e Corinthians. O ministro veio o Maracanã lotado, né? Três dias dos sinalizadores. Aí o Everton. Ederson Thaís também, Heber. E aí a Fiel empurrando o Terceiro Corinthians. Diego. Aí o Rodriguinho, Jadson, Romero, Gabriel, Conca. E o Coelhar está ali alubando, o Trago também. Guerreiro também está alubando. Isso aí, Flamengo vai alubando 4, 2, 3, 1. E o Corinthians vai alubando 4, 1, 2, 3. É o Romero ganhando o destaque do último jogo. Vamos lá, Jadson. Apita, gente. Bola rolando pelo campeão brasileiro. Flamengo e Corinthians. O Flamengo está com essa sequência bem apertada de partidas, né? Jogar mais de uma vez por semana, sempre leva o lançado. O Romero tentou o jogo ali embaixo. Mas pega, Rodolfo. Que beleza, né? Para evitar tantas lesões, tantas confusões. E o cara fica meio com a cabeça embotada, né? De muita coisa nela e pouco de coisa. O Romero prende a bola. Opa! Que isso? E o Diego já chega ali fazendo falta ao bancário de um amarelo. Merecido. Olha só como chegou no Rodriguinho. O Corinthians vai tocando a bola. Com a bola. Belo lançamento. O Fábio é o setor de cabelo, mas pega o muralha. Muita cautela. Aí o Felipe Viseu tentando fazer uma grande jogada. A bola ali com o Ederson, mas tira aqui da ameada para o lateral. Tira Pablo. A bola com o Romero. Viu lá em cima o Conca. Bola para ele. Esperou alguém entrar dentro da área. Por enquanto ninguém entra. Ele faz o corte. Ah, mas perde a bola. E aí o Ederson foi incluído no time titular pela primeira vez em algumas semanas. O Milton, fora você e eu. Parece que não tem mais ninguém acordado aqui. Pega esse canhão por si. Ele tentou roubar a bola ali, mas a bola sobe com o Cassio. E aí o Ederson. Felipe Viseu. Belo corte com o Ederson. Tentou o toque, mas tira a zaga. Tem que tirar de lá. Bela bola. Todo mundo bem marcado. Rodriguinho. Com o Conca. Jogou atrás. Papagno. Romero. Romero não. Conca. Conca da cobrança. Tentou o Jô. Acabeçado. Pega a muralha. É Diego. Bola com o Pará. Tem que tirar. Cássio. Esse é o goleiro que eu gostaria de ter no meu time. Que defesa. Bela jogada ali do Flamengo, né? Grande cruzamento do Pará. Deu um pouquinho de sorte ali. Mas o Cassio tá na bola. cruzamento do que eu vou tirar. Cássio. Guilherme. Vai mandar a bola direto para o ataque. Bela bola. E não apareceu ninguém ali pra receber. Já sou sozinho. Procurando opções para o passe. Márcio Araújo. E acaba o primeiro tempo. O árbitro fim do primeiro tempo. Aqui ainda não há gols. 0x0. De um grande primeiro tempo. O Flamengo, por enquanto, tá melhor no jogo. O Flamengo chutou três vezes contra um chute só do Corinthians. O Flamengo interceptou quatro vezes. E o Corinthians duas. Vamos tirar aqui o Jadson. Que tá... No jogo parece que ele tá vermelho, né? Aqui... Não tem essa impressão. Vamos tirar aqui o Conca. Que ele não conseguiu fazer muito jogar. Vamos colocar o Lucas Lima. Deixar aqui como é o atacante. Aqui vai o Rodriguinho. Vamos dar uma puxada aqui um pouco no Lucas Lima. E aproximar aqui... O Rodriguinho. E o Romero. Vamos lá. Bola rodando pro segundo tempo. Bola em jogo para o segundo tempo. Começa o segundo tempo. E até agora... Bola com o jogo. Roubou a bola. Muralha. Pena jogada quase. O gol do Corinthians. Primeiro jogado do... Lucas Lima. Flamengo médio. Certificado em vídeo. E o Paulo Guerreiro. Lucas Lima. Tenta fazer jogada. Bela Fagner. O Rito vai tocando a bola. Tem que tocar rápido. Não pode perder ali. Senão... Abra o contra-ataque do Flamengo. Romero tentou parar a bola. Ele foi forminha demais. E acabou perdendo a jogada. Mas já recupera. Bola lá com o jogo. Para Romero. Não. Aí não. O Flamengo vai tocando a bola. O Diego. Bola lateral. Por parar. Não pode deixar. Gol! Gol! E o Paulo Guerreiro. O Flamengo. O Flamengo. Olha só. O jogado pela lateral. O Corinthians não conseguiu cortar a bola. Tentou passar o pé. Ninguém marcou o Pará. E o Guerreiro sozinho para fazer o gol. 1x0 para o Flamengo. Olha. Sozinho. O Paulo chegou atrasado. Tem muita velocidade e qualidade nisso. Mas nem sempre é a estratégia mais legal para uma equipe. Para mim foi falta. O juiz também achou. Está marcada. Guerreiro. Não deixa. Não deixa. Mandou para fora do gol. Posição mais ainda. Não foi dessa vez. O Guerreiro deu o sorte ali no lance. A bola sobrou para ele. Não pode deixar. Oh. Não pode encostar com a falta. Cássio. Você vai jogando mal. Chocada pela lateral. Bola com o Ederson. E toque. O Flamengo vai tocando. Parar de novo. E a bola sobra com o Cássio. Tira a zaga. Parece meio tarde, né? Mas pelo menos a defesa... A bola sobra. Cássio. Bela defesa do goleiro para manter o time na disputa. Não pode deixar sozinho. Cássio. Que pressão do Flamengo. Bela defesa. E sai o Diego. Entre o Gabriel. Vamos tentar mudar aqui também. Colocar o Caleri. No lugar do Romero. Vou dar uma puxada aqui. O Jadson vai para cá. Lucas Lima vai para o meio. Rodriguinho desce um pouco. E aqui no lugar do Jadson. Vamos colocar... O Victor Bueno. Vamos lá. A bola sobra. Bola com o Flamengo. Tira a zaga. Tenta puxar o contra-ataque. Lucas Lima. Bola muito forte para o Jô. Vila Arão. Vacilou. Bola lá lá pela ponta. Mas tira a zaga. A bola pega o jogador corintiano. Mas salva o Flamengo. E aí? Está dormindo? Parece que está faltando a vontade de empatar o jogo. Quando esses caras conseguem chegar ao ataque. Ederson vem com tudo pela direita. Ele tenta encontrar alguém para receber. O Jô rouba a bola. Bola com o Caleri. Caleri para o Jô. Que lindo o lance dele. Conseguiu tocar. Cruzamento na área. A bola sobe com o Jô. Tentou cruzar e acertei para o Jô. O Jô está acabando. A última chance para o Jô tenta empatar. No Maracanã. Caiu tal o Maracanã para o Vito Bueno. Por causa daquele carrinho na luterão. E fazemos na cobrança. Bola lá no meio da área. Cruz sustenta. Tem que abrir a jogada na esquerda. Lucas Lima. Vito Bueno. Pega a muralha. A bola só na tiro de médio. E o Corinthians conhece a primeira derrota. Depois de uma derrota como essa. Tem alguém que pode lamentar. 1 a 0 para o Flamengo do Guerreiro. A partir do que você gostaria de destacar, Mauro. Bom, para quem perdeu aquela história. Futebol a caixinha de surpresa. Cada jogo tem sua história. Bola para o mato com o jogo de campeonato. Sei lá. Tem um monte de frase, mas nada explica ou justifica a dor de quem perde um grande clássico. Amigo ligado no futebol. Estamos encerrando mais uma transmissão. O Flamengo chutou 8 vezes. 6 foi para o gol. O Corinthians chutou 3. 3 foi para o gol. O Flamengo interceptou 15 vezes. O Corinthians 5. O Flamengo fez 3 defesas difíceis. O Corinthians 6. O melhor ali em campo foi o Guerreiro, que entrou no lugar do Felipe Viseu. E o melhor pelo lado do Corinthians foram Guilherme Arana e Jô. Na classificação estamos com 24 pontos. Dois pontos diferentes para o Palmeiras que está em segundo. E tem uma pequena diferença ali para o Santos que está em terceiro. E o Flamengo com vitória vai para quarto lugar. Este é um relatório sobre o desenvolvimento dos seus jogadores. Lucas Lima subiu para 80. Pedrinho para 70. Se vocês gostaram deste vídeo, apesar da derrota, deixa o like. Se inscreve no canal se ainda não for inscrito. Clica no sino para receber os próximos vídeos. Compartilha, divulga e é isso aí. Valeu!